Eu tô criando um bichinho de estimação No meu viveiro tô criando uma bombinha Um certo dia passou um gavião Passou a mão e levou minha bombinha Um certo dia passou um gavião Passou a mão e levou minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha bombinha Solta gavião, solta aqui minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha bombinha Solta gavião, solta aqui minha bichinha Quero mandar um alô pra doutor Leonardo lá em Sergipe Quero doutor Leonardo e toda sua família Minha mulher já vive com agonia Porque não tem mais sua bombinha Era seu bichinho de estimação O gavião, devolva minha bombinha Era seu bichinho de estimação O gavião, devolva minha bombinha Solta gavião, solta aqui minha bombinha Solta gavião, solta aqui minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha bombinha Solta gavião, solta aqui minha bombinha Eu tô criando um bichinho de estimação No meu viveiro tô criando uma bombinha Um certo dia passou um gavião Passou a mão e levou minha bombinha Um certo dia passou um gavião Passou a mão e levou minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha bombinha Solta gavião, solta aqui minha bombinha Solta gavião, solta aqui minha bichinha Minha mulher já vive com agonia Porque não tem mais sua pombinha Era seu bichinho de estimação O cavião derrubou a minha pombinha Era seu bichinho de estimação O cavião derrubou a minha pombinha Solta, cavião, solta aqui minha pombinha Solta, cavião, solta aqui minha bichinha Solta, cavião, solta aqui minha pombinha Solta, cavião, solta aqui minha bichinha Quero mandar um alô pra meu parceiro, doutor Leonardo Engenheiro, lá em Aracaju Primeiramente quero agradecer a Deus E segundo, doutor Leonardo Menezes pelo apoio, tamo junto Fui no forró, tá roubado, só danado, e todo mundo dançando molim, molim O rei pegou uma novinha no canto, saiu rastando no salão, no miudinho Com um minuto eu vi o buchichado, tô agarrado, rei de diazinho Tu tá querendo, tu tá aguardando, tu quer o rei né Ô vem com o rei, vem, tu quer o rei, tu quem sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá aguardando, tu quer o rei né Ô vem com o rei, vem, tu quer o rei, tu quem sabe que aqui tem Fui no forró, tá roubado, só danado, e todo mundo dançando molim, molim O rei pegou uma novinha no canto, saiu rastando no salão, no miudinho Com um minuto eu vi o buchichado, tô agarrado, rei de diazinho Tu tá querendo, tu tá aguardando, tu quer o rei né Ô vem com o rei, vem, tu quer o rei, tu quem sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá aguardando, tu quer o rei né Ô vem com o rei, vem, tu quer o rei, tu quem sabe que aqui tem Música 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 O carro é uma high looks, é um carro importado, jogo minha nega dentro, tomou cerveja gelada, meu sonho é um paredão. Música Meu carro é uma high looks, é um carro importado, jogo minha nega dentro, tomou cerveja gelada, meu sonho é um paredão. Música 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 Música